Olá, no canal CRV Lagoa de hoje vamos falar sobre leite, principalmente sobre o primeiro simpósio internacional de longevidade de vacas que acontece no dia 27 de maio em patrocínio Minas Gerais. Neste programa a gente conversa com o Vander Carvalho, que é consultor da CRV Lagoa e com o William Tabschuri, gerente do departamento leite. E a gente tem ainda a notícia e o consultor do dia. O canal CRV Lagoa já está no ar. Neste primeiro bloco a gente conversa com o Vander Carvalho, consultor da CRV Lagoa há 27 anos. Ele está à frente da Leite Corte, que fica localizada em Patrocínio, Minas Gerais, onde vai acontecer esse simpósio. Tudo bem, Vander? Tudo bem, Renata. Como é que vai? Tudo jóia? Tudo ótimo por aqui. Agora falando sobre um grande evento, né, Vander? Me conta um pouco de como foi pensado um simpósio sobre esse para falar principalmente sobre a longevidade das vacas. Isso, Renata. Há muito tempo a gente já vem falando desse tema. E o ano passado, conversando com o presidente do Vander Carvalho, Fabiano Amaro, vamos fazer um negócio diferente na região, na região do leite. Porque Minas Gerais é o estado maior produtor de leite. A nossa região, dos dez maiores municípios, quatro é daquela região. Então, realmente é uma região que mina leite. E a gente que gosta de leite e trabalha com leite há muitos anos, como você mesmo falou, há 27 anos, né, a gente está na luta na região lá. Aí a gente, vamos montar isso em bós, vamos. Qual seria o tema? Longevidade e vaca. E aí juntamos as forças que nós temos, que seria Leite Corte, CRV Lagoa, Delaval, com vários parceiros da região também, que, Laticínios Fortes, Piracanjuba, C1000, Coopa, ou seja, é um evento com força do leite da região de patrocínio. Para trazer informação de primeira qualidade, de último momento para o produtor. Essa informação, ela é muito importante e muitas das vezes é essencial para a sobrevivência do produtor. O tema longevidade e vaca é um tema extremamente importante, que você consegue, através de manejos simples, técnicas avançadas, também você consegue levar ao produtor maior rentabilidade. Porque essa é a função de existir da Leite Corte, da CRV e da Delaval. Levar produtos e soluções para o produtor que gere resultado, que gere rentabilidade. É muito legal pensar assim, porque você que está trabalhando há muitos anos, fala sobre isso no dia a dia com os produtores. Mas agora em um evento é possível reunir todos eles, trazer especialistas do mundo inteiro para tratar desse assunto. É muito legal, Wander. Mas eu gostaria de você ver o seguinte, como que os produtores receberam essa ideia na região? Porque você tem lá, eu já estive lá, tem pequenas propriedades, médias propriedades. A gente sabe que a maior parte do leite produzido no Brasil vem das pequenas e médias propriedades. E não é porque o produtor é pequeno que ele não é tecnificado, que ele não tem informação. A gente vê isso na sua região. Então, como é que eles receberam essa ideia desse simpósio? O pessoal vai participar em massa? Renata, fui acima da expectativa, na verdade. Na verdade, a gente projetou o simpósio para 230 pessoas. Vamos conseguir colocar no local em torno de 250 pessoas e estamos com fila de espera. Então, assim, mostra a importância que é esse tema e a receptividade do produtor. O produtor realmente hoje, mais do que nunca, está querendo o quê? É fazer viável o seu negócio. E o produtor de leite é meio particular dele, porque o produtor, ele ama o que faz de coração. Ele ama a vaca, ama a bezerra. Então, a gente sabe as dificuldades que o produtor passa do dia a dia. Mas ele também sabe que se ele não se especializar, não buscar informações, ele não vai sobreviver no mercado, no negócio que ele gosta, que ele ama e que é a vida dele. Como eu até comentei com o Tabshuri no programa de ontem, longevidade, a gente já fala sobre longevidade há algum tempo. Mas alguns produtores ainda, às vezes, não enxergam a importância de trabalhar essa característica. Como que são os produtores da sua região? A nossa região, talvez, eu diria, talvez, o Paraná foi o primeiro a desenvolver isso, mas a nossa região, em patrocínio, hoje está uma corrente muito grande para lá de conforto. Então, está se fazendo muito barracão, barracão de freestyle, barracão de composto barne. Quer dizer, realmente, a preocupação com a qualidade de vida da vaca, o conforto para ela, o nosso... O que aconteceu na nossa região? Quando eu comecei há 27 anos atrás, a genética era a média de vaca lá é de 8 kg de leite, 10 kg de leite. Hoje, a gente tem fazendas lá, com mais de 200 vacas, com média de 36, 37 kg de leite. Então, ou seja, nós tivemos um progresso genético muito grande e isso só é suportável através de técnicas modernas, de conforto animal. A vaca só vai responder essa produção se realmente tiver conforto. É igual a gente, né? Se a gente está com conforto, a gente produz bem. Produz mais. Bom, parabéns pela iniciativa, Wander. Obrigada pela presença aqui no programa para falar desse tema importante e sucesso no evento. Eu que agradeço muito e eu gostaria de deixar um recado final aqui. É agradecimento para o pessoal que vai participar, mas em especial aos parceiros. Delaval, CRV e quem está nos apoiando, que é a CEMIL, a COOPA, o Sindicato Rural da região também e o Pira Canjuba. Quer dizer, são todos parceiros, não abraçamos a causa para o sucesso e viabilidade do negócio do produtor. Muito obrigado. Ok. A gente tem agora a notícia de hoje. Daqui a pouco, o William Tabichur vai falar um pouco mais sobre a importância de se trabalhar a longevidade dos animais de produção. A CRV Lagoa apoiou e marcou presença no primeiro workshop sobre melhoramento animal realizado no dia 23 de abril em Araguaína, no Tocantins. O evento destacou as potencialidades do Tocantins, do Pará e do Maranhão. Participaram mais de 100 pessoas, entre produtores rurais e técnicos envolvidos no setor. Ricardo Abreu, gerente de contas corte da CRV Lagoa, ministrou palestras sobre o trabalho realizado pelo PINT, Programa de Melhoramento Genético da Central para Bovinos de Corte. O consultor de campo, André Carreira, também esteve presente. De volta e agora vamos conversar com o William Tabichur, gerente do Departamento Leite. A gente continua falando sobre o primeiro simpósio internacional de longevidade de vacas, que vai acontecer no dia 27 de maio em Patrocínio, Minas Gerais. Tudo bem, Tabichur? Muito bem, né, Renata? Depois das explicações do Vander, esse simpósio que vem coroar esse trabalho, muito bem realizado lá pela Leite Corte, na região do Alto Paranaíba, como o Vander falou, a principal bacia leiteira de Minas Gerais, que é o estado que lidera a produção de leite no país. E hoje nós sabemos que longevidade a gente tem que olhar aquele tripé. Nós temos que olhar genética, nós temos que olhar manejo e nós temos que olhar ambiente. Não é isso, Renata? É, a gente fala de longevidade, a gente pensa em tempo, né, Tabichur? A vaca vai produzir por mais tempo. Só que uma vaca só produz por mais tempo se tiver tudo em ordem com ela, né? Exatamente, Renata. Essa bandeira foi levantada pela Holanda há muito tempo. Nós fomos o primeiro grupo do mundo em melhoramento genético a lançar um índice genético para longevidade. Isso foi nos idos de 2001, chamava-se durabilidade, depois ele inovou, ele veio trazendo agora a longevidade. Somos ainda a única instituição que publica isso em dias, né, esse valor genético, qual a expectativa de incremento da filha de um touro. E agora com a nossa nova estratégia, com o navegador de resultados CRV, que nós trabalhamos com as cinco áreas, nós trabalhamos com longevidade, nós trabalhamos com produção, com sanidade, fertilidade e eficiência, a longevidade continua à frente como o item mais importante de seleção de vacas leiteiras do ponto de vista genético. Por uma razão muito simples, nós consumimos praticamente a primeira lactação, a renda da primeira lactação, para pagar os investimentos de criação de uma nuvilha. E um outro dado muito interessante, quando uma nuvilha termina a primeira lactação, 60% do que ela comeu ao longo da vida produtiva foi apenas para a mantença. Então, não tem como a gente recuperar, investir no dinheiro e 60% é consumido apenas para a mantença, né. Então, longevidade é efetivamente o desafio. Hoje, a pressão em cima do produtor é aumentar a produtividade, aumentar o número de vacas por fazenda e a produção por vaca. E ainda um desafio a mais, fazer com que essas vacas sobrevivam mais lactações. Para isso, aquela combinação entre conforto, genética e ambiente são muito importantes. E o simpósio vai trazer os maiores especialistas nessas três áreas. Nós sabemos que o divisor de águas em qualquer negócio é o domínio do conhecimento. Então, a região de patrocínio e os arredores estão sendo premiados por esse simpósio, extremamente felizes em tema, que é um desafio para quem trabalha do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, mas principalmente para quem está de dentro, da porteira para dentro, manejando as vacas. Não é isso, Renata? Isso, também. E você acredita que a tecnificação do produtor, a profissionalização, faz com que eles se atentem mais a essas características, a importância da longevidade, por exemplo? Porque como o Vander citou, o pessoal lá no Paraná já está mais acostumado a isso. E agora, falou que em patrocínio, na região de patrocínio, está acontecendo um desenvolvimento muito grande. Então, isso, atrapalhar essa parte da longevidade, na parte genética, por exemplo, está associada a essa tecnificação? Você acredita nisso? Sim, Renata. É um fenômeno mundial, né? Como nós dissemos, em todas as partes do mundo, essa é a tendência. As fazendas estão diminuindo o número de fazendas, aumentando o número de vacas por fazenda e, principalmente, a produção por vaca. O Vander comentou conosco que a região de patrocínio hoje tem fazendas com 35, 38, algumas beirando 39 quilos de leite por vaca, né? E o que é mais importante, atingindo esse nível de produtividade e mantendo isso por muito tempo, né? Ou seja, chegar no topo é difícil, mas manter-se nele é mais difícil ainda. Na Holanda, o ano passado, nós visitamos uma das fazendas do Jan van Veperen, que é membro do board da CRV. Ele já tem hoje 11 mil quilos de leite por vaca, ordenha 530 vacas e nós perguntamos para ele qual é o desafio até o ano de 2020. Ele falou, até o ano de 2020 eu tenho que colocar mais 2 mil quilos por lactação, tenho que fazer essas vacas me darem mais duas crias, eu tenho que atingir uma produção de 30 mil litros de leite por hectare ano e eu tenho que fazer isso em perfeita harmonia com os recursos naturais, ou seja, com a sustentabilidade. E esse é um assunto que está hoje extremamente ligado à produção de leite, ligado à sociedade como um todo. Quando nós falamos de uma vaca mais longeva, Renata, o produtor ganha em rentabilidade, o consumidor ganha em qualidade e o planeta agradece porque essa vaca é mais eficiente na utilização dos recursos naturais. Você já tem o seu filho, eu tenho minhas duas, o Wander também, e hoje a gente já começa a pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. Como que nós vamos deixar esse planeta para os que irão nos suceder? E isso tem uma receita, aumentar a produtividade utilizando de uma maneira mais eficiente os recursos naturais. É isso aí, quem quiser mais informações sobre o simpósio pode acessar o site www.delaval.com.br. Obrigada pela presença, Tabuchuri. Eu quem agradeço, aqui faço menção especial, né, essa iniciativa que partiu da Leite Corte, com todo o apoio, né, da Delaval, da CRV Lagoa, mais as empresas lá da região do Alto Paranaíba, de patrocínio em especial, né, e para a gente vai ser uma honra muito grande visitar a região de patrocínio e estarmos lá para desfrutarmos dessas informações que certamente irão ajudar o produtor a aumentar o resultado técnico e econômico das suas fazendas. Ok, bom, antes de encerrar o programa, tem o consultor do dia, vamos conhecer o consultor que atende a região de Xancherê, lá em Santa Catarina. O consultor da CRV Lagoa, na região de Xancherê, em Santa Catarina, é o Vianney Volosim. O canal CRV Lagoa de hoje fica por aqui, muito obrigada pela companhia de vocês, a gente se vê no próximo programa, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri